Olá, tudo bem? Bem, aqui estamos nós mais uma vez para trazer para vocês um conteúdo que aumente o seu nível de conhecimento ou melhore as práticas ou jeito como você cuida das suas rosas do deserto aí na sua casa ou no seu espaço. Bom, no vídeo passado, no sábado passado, nós fizemos um vídeo mostrando algumas plantas que nós recebemos aqui via transportadora, retiramos da caixa, fizemos vistoria, replantamos e podamos essas plantinhas. Pois bem, com isso nós tivemos uma sobra de material genético, alguns galhos ou pedaço de galhos sobraram e nós iríamos simplesmente descartar esses galhos. Geralmente a gente não utiliza porque a gente não faz aqui muita enxertia. Mas como são plantas extremamente bonitas, nós decidimos aproveitar este material genético para fazer uma transformação em uma de nossas plantinhas. Então nós escolhemos esta danadinha daqui para transformar em um multi-enxerto. Existem dois tipos de multi-enxerto. Existe o multi-enxerto, onde nós vamos colocar em uma planta de vários galhos o mesmo material genético e dessa forma nós vamos ter uma planta maior, uma planta mais arrumada, uma planta muitas vezes preparada para uma floração especial ou uma exposição, todas com a mesma flor. Ou nós podemos aproveitar e colocar diversas flores diferentes, uma em cada galho. Podemos colocar cinco cores, duas cores, três cores, dez cores. Isso vai depender do que você está pretendendo ou do que você está planejando para a sua plantinha. Decidimos que nessa plantinha nós vamos colocar um multi-enxerto de diversas flores diferentes. Afinal de contas, nós tivemos sobra de material genético de várias flores diferentes. E decidimos também não identificar esse material genético. Apesar de alguns nós sabemos de que plantinha foi, para que seja uma surpresa quando ela vier a florir. Este projeto nós vamos iniciar agora e queremos retornar com um novo vídeo na primavera, quando vamos torcer para que todas essas flores venham a desabrochar ao mesmo tempo. E assim nós vamos ter um buquê vivo, uma plantinha que vai me dar flores de todas as cores, de todas as formas, algumas perfumadas, outras não. Enfim, é isso que nós pretendemos mostrar e compartilhar com vocês neste vídeo. Bom, nós vamos iniciar pela escolha da planta que vai receber esses enxertos. Tem que ser uma planta que tenha um número interessante de galhos. Por quê? Porque se eu quero fazer um multi-enxerto, são múltiplos enxertos, não adianta eu ter uma planta que tenha um galho só. Eu preciso ter vários galhos para ter vários enxertos diferentes. Então esta plantinha daqui caiu como uma luva, é uma planta que tem uma quantidade bem grande de galhos e nós vamos então estar utilizando essa plantinha para fazer este multi-enxerto. Essa planta também tem raízes trabalhadas, dá para ver aqui que ela tem uma raiz aranha muito bonita e eu acho que é a planta ideal para que a gente faça este projeto, para que a gente mostre para vocês como nós podemos transformar uma planta relativamente simples em um verdadeiro buquê, tá certo? Primeira coisa que nós vamos fazer depois de escolher a planta. A planta já foi escolhida. Eu preciso podar esta planta. Mas como será essa poda, Mauri? Se lembrem que nós vamos enxertar nesta plantinha. Então todas as minhas podas serão altas. Por quê? Porque depois eu vou escolher a altura que eu vou colocar todos os enxertos. Então eu vou fazer a poda mais alta possível. Eu vou escolher esta altura daqui e vou estar simplesmente podando a nossa plantinha. Todos os galhos serão podados nesta mesma altura ou em altura muito próxima a essa. Então vamos lá. Já podei um. Esse galho aqui está um pouco mais grosso. Podamos outro. Vamos aqui podar esse daqui. Nós vamos girando, tá gente? E vamos fazendo as podas necessárias. Então esse daqui será podado aqui. Pronto. Este outro vai ter que ser podado aqui também. Esse está bem grosso. É um galho bem grosso. Vamos girar aqui um pouquinho que vai melhorar o corte. Opa! Eu não quero deixar aqui ele. Pronto. Retiramos mais um pouco. São galhos bem grandes que nós estamos retirando desta plantinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Este vai ser podado aqui. E vamos girando a planta para fazer essas podas, tá? Este também vai ser podado. Aqui. Pronto. O que que acontece agora? Notem que eu já podei os galhos mais altos, né? Tentando preservar uma única altura. Veja só. Porém, nós temos outros galhos que são mais baixos. E aí, gente, que fazer? Não tem jeito. Esses galhos eu vou ter que podar um pouco mais baixo mesmo, tá? Então, ó. Vou podar este. Vou podar este. Vou podar este. Pronto. Eu fiquei com outros galhos aqui que são bem pequenos. Não sei nem se vale a pena manter esses galhos ou não. Vamos decidir. De qualquer forma, em uma poda bem feita, nós já falamos isso aqui para vocês, é necessário que eu pode todos os galhos. Não importa se ele seja maior ou menor. Todos os galhos devem ser podados. Escolheu a planta. Não importa que ela esteja com flores, como nós podemos ver aqui, ou não. Escolheu a planta, simplesmente faça a poda. Não importa que ela tenha galhos grandes ou galhos pequenos. Não tenha pena, não tenha medo de fazer. Então, aqui nós temos como resultado a planta já podada. E agora, Maurício, o que é que nós vamos fazer? Agora nós vamos partir para os enxertos propriamente ditos. Já temos a planta, já podamos, e agora nós vamos estar acertando essa pequena para fazer os enxertos. Que tipo de enxerto nós vamos fazer? Depende muito do material genético que você vai ter. Se eu tiver um material genético como esse daqui, que é relativamente grande, eu posso fazer enxerto de encostia, eu posso fazer enxerto de garfagem. Se for um material mais maduro, que nesse caso aqui está muito mole, mas se ele estiver um pouco mais rígido e for mais maduro, eu posso fazer enxerto de pressão. Se for mais mole como esse, eu posso fazer o enxerto de cola e por aí vai. Então nós vamos estar utilizando esses materiais para fazer esses enxertos. E eu chamo você para se aproximar um pouco mais e ver como é que esses enxertos vão ficar. Chegue só um pouquinho mais perto. Então vamos lá. Deixa eu chegar a minha planta um pouquinho para cá. Vai ficar um pouco na minha frente, mas tudo bem. Bem, nós vamos começar com este galho que aqui está? Não. Por que nós devemos começar nos galhos mais altos? Se eu fizer o enxerto neste galho mais baixo, quando eu for fazer o próximo enxerto, eu vou terminar esbarrando neste enxerto daqui. E é tudo que nós não queremos. Então nós vamos começar por esses enxertos que estão mais altos e depois a gente vem para os mais baixos. Esses dois daqui ou esses daqui eu posso deixar para depois que eu trabalho simplesmente girando a minha planta e isso não vai trazer nenhum tipo de problema. Mas vamos começar então por esses que estão aqui. Aí vem algumas dicas bem interessantes que podem ser absorvidas ou não por você. Aqui nós não utilizamos turgalhinha nem pano para ficar secando a seiva que sai dos cortes que nós fazemos, tá bom? Geralmente o que acontece? Quando você faz o primeiro corte, dá para ver aqui, ele escorre realmente bastante seiva, tá vendo? Mas essa seiva vai parar de correr. E o que é que eu vou fazer? Quando ela estiver sem escorrer, eu vou dar um segundo corte e ela já não vai verter tanta seiva assim. E isso vai acontecer literalmente em todos os cortes que nós fizemos. A seiva vai engrossando e vai parando de minar, é assim que nós chamamos aqui, né? Então vai parando de sair. Então vamos lá? Eu vou começar escolhendo alguns galhos e esses galhos vão me determinar qual é a técnica que eu vou utilizar. Os galhos mais finos nós vamos usar simplesmente a técnica de colagem, de cola instantânea. Nos galhos mais grossos nós vamos usar a técnica de encostia ou, se der, ou se for possível, a técnica de pressão, ok? Então nós vamos começar com este galho daqui. O que é que vai acontecer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar para que lado eu vou botar os meus enxertos. Eu quero que saia galho para este lado e para este outro lado daqui. Uma dica muito valiosa é evite sempre colocar material enxertado com gemas voltadas para o centro da sua planta. Então sempre que eu colocar um material enxertado aqui, ele deve vir, ou as brotações devem vir para este lado ou para este lado. Nunca para o centro da planta. Por quê? Se ele for para o centro da planta, daqui a pouquíssimo tempo nós vamos ter que estar podando este material. Bom, vamos lá? Deixa eu ver aqui um materialzinho. Acho que este material genético aqui a gente pode colocar aqui. Então vamos ver o que é que eu vou fazer. Neste galho daqui eu vou usar a encostia. Por quê? Porque eu tenho um material genético grande. Eu posso cortar ele no meio e colocar aqui um para cada lado. E isso vai fazer com que pelo menos um dos dois pegue. E caso os dois peguem, eu já vou começar aqui com um número bem interessante de brotação. Como é que a gente vai proceder com este corte daqui? Nós vamos simplesmente pegar o meu material genético e vamos cortar ao meio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é cortar o meu material ao meio. Agora eu tenho dois pedaços que serão enxertados neste galho. Segundo passo. Segundo passo é eu simplesmente chanfrar estes galhos. Vamos fazer um corte aqui e um corte aqui. Então deixa eu virar um pouco para mim porque não tenho como fazer este corte virado voltado para vocês. Então eu vou simplesmente pegar aqui e olha só gente e fazer o primeiro corte. Pronto. Chanfrei ele de um lado e agora eu vou chanfrar ele do outro. Vou chanfrar ele um pouco mais. Isso. Um pouco mais. Pronto. Pronto. Tenho ele chanfrado dos dois lados. Notem que ele fica como se fosse uma seta. E agora? E agora eu vou pegar este material genético e também vou chanfrar. Ok? Desta forma quando eu colocar ele aqui ele vai estar direcionado para a posição que eu quero. Vamos lá? Como é cortar chanfrado? É simplesmente cortar ele de forma que quando eu coloque ele aqui no local, olha só, ele fique desta maneira que eu estou mostrando aqui para vocês. Simples assim. E agora o que é que nós vamos fazer? A Mauri, nós vamos passar a fita de enxertia para segurar estes dois enxertos no lugar. Vamos lá? Aqui entra informação bem interessante. Olha, minha fita está aqui. É assim que eu vou colocar ela? Não. Eu posso simplesmente esticar esta fita. Estiquei a fita. Agora eu tenho uma fita maior aqui. Vou simplesmente posicionar a fita e segurar com o meu polegar. Vou posicionar o enxerto de um lado. Vou posicionar o outro enxerto do outro lado. Segurar com o meu polegar e simplesmente eu vou abraçar estes enxertos. As primeiras voltas são simplesmente para manter o meu enxerto no lugar. Depois eu vou simplesmente, olha só, rodando. Eu já posso inclusive largar o enxerto que ele não vai sair mais do lugar. E o que é que eu vou fazer, Mauri? Eu vou simplesmente, olha só, arrudeando para que o meu enxerto permaneça no local que eu escolhi. Está vendo? Desta forma, os dois enxertos vão ficar no local que eu determinei. Simples assim. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Continuar enrolando. Vou diminuir um pouco esta fita porque vai facilitar o meu trabalho. Vamos lá. Pronto. Diminui minha fita. Eu vou simplesmente acolchando, apertando um pouco mais o meu enxerto para que ele venha a ficar totalmente colado. A mesma coisa, olha, aqui eu tenho outro, o outro lado do enxerto, da minha fita. Eu vou simplesmente pegar a minha fitinha e agora eu vou amarrar. E este enxerto literalmente está pronto. Já foi feito. Olha, gente. Está aqui, olha. O primeiro enxerto está prontinho. Não tem problema algum. Está bom? Então, dá para ver que os dois enxertos ficaram posicionados no local correto. E agora nós vamos apenas aguardar que estes enxertos venham a pegar. Está bom? A depender do grau que você coloque aqui, estes galhos vão ficar mais abertos ou mais fechados. Está bom? Mas aqui não tem problema deles ficarem mais juntos porque vamos ter brotações. Essas brotações vão sair para o lado. Então, não tem problema algum. Uma vez que nós acabamos de fazer o primeiro conjunto de enxerto, afinal são dois, nós vamos partir para o segundo, que é este que está aqui embaixo. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer repetir a mesma forma. Eu vou escolher um material genético que eu tenha tamanho adequado. Vou fazer o chanfro tanto no local onde vai receber o enxerto quanto no material que vai doar o enxerto. E nós vamos fazer estes dois enxertos aqui também. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver aqui a posição para fazer este chanfro. Gente, eu vou fazer virado para mim que fica um pouco mais fácil, tá? Opa! Pronto, já fiz de um lado. Agora vamos fazer aqui do outro. Também já fiz do outro. Vamos melhorar aqui um pouquinho este chanfro. Ele tem que ficar o mais reto possível, tá, gente? Então, às vezes, você tem que vir e dar uma ajeitada. Está feito aqui. Dá para ver que ele está tipo uma seta. E com este material nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos cortar para poder enxertar. Já fiz também aqui o chanfro. A mesma coisa. A gente vai vir um deste lado, um deste lado. E nós vamos simplesmente repetir o processo com a nossa fita de enxertia. Vamos lá? Pegue um pedaço de fita. Não precisa ser muito grande, tá? Vou posicionar o meu primeiro enxerto. Primeiro material que vai ser enxertado. Já está aqui. Deixa eu simplesmente segurar. Vou passar a minha fita, tá? Já vou deixar a minha fita aqui no lugar. Vou pegar o segundo material genético que vai ser enxertado. Vou colocar aqui no lugar também. Olha só. E vou simplesmente vir com a minha fita de enxertia e colocar no local. Olha só. Quando você dá já duas voltas, dá para perceber que o material já fica preso no lugar, tá gente? Então isso facilita muito. Por quê? Porque agora é só continuar arrudeando com a minha fita de enxertia. Então eu vou simplesmente pegar, olha só, e continuar com a minha fita de enxertia, passando pelo material genético até chegar ao fim deste material genético. Olha só, a gente continua até chegar ao fim, tá vendo? E agora, Mauri, agora é só amarrar esta fita. Então eu vou vir aqui, vou passar aqui mais uma vez, vou dar uma apertadinha e vou amarrar a nossa fita. Para mim, este tipo de enxerto é o enxerto mais fácil que tem de fazer e é um dos que mais dá certo. Por quê? Porque é um tipo de enxerto onde você tem muita área de contato. Agora é só cortar aqui e nós temos mais um conjunto de enxertos prontos. Se você quiser depois aqui, olha, dar uma guaribada, acertar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o enxerto já está feito. Então, com isso, nós temos já dois conjuntos de enxertos. O primeiro aqui em cima e o segundo um pouco mais abaixo. Vamos partir agora para o terceiro enxerto, onde nós vamos utilizar uma outra técnica. Eu vou lhe dizer o porquê de utilizar essa técnica e vamos demonstrar para vocês. Então, vem comigo. Bom, como nós temos aqui alguns materiais genéticos que são menores, que são apenas brotinhos, como esse daqui. Então, nós vamos usar em galhos mais finos a técnica de cola para poder utilizar esse material genético. Está certo? Para isso, é claro que você tem que ter uma cola instantânea na mão. É bom que você tenha também um palitinho de churrasco e apenas isso, material que você vai enxertar. Então, nós vamos preparar o material que vai ser enxertado aqui. Isso é muito simples. Eu vou simplesmente pegar e cortar, olha só, o fundo desse material para que eu fique com material verde, com material limpo aqui. Vamos cortar e vamos colocar um no outro. Simples assim, com o auxílio da cola. Então, vamos lá? Vou pegar aqui no meu galho, vou cortar uma moedinha, tem que ser um corte reto. Opa, aqui, pronto. Vou posicionar o material que será enxertado. Então, eu vou colocar ele exatamente aqui. Vamos lá? Então, eu vou abrir a minha cola. Vou colocar um pouco de cola aqui no meu palito. Pronto. Vamos colocar aqui um pouco de cola no meu palito. Eu vou simplesmente segurar o meu material ou o material que nós vamos estar enxertando. Lembrando que é importante que você faça uma pressão para baixo para poder estar passando esta cola no seu material genético ou no material que você está enxertando. Simples assim. Você vai fazer esta pressão. Vai estar segurando ele, para que ele venha a secar. Vamos segurar. Vamos segurar. Vamos segurar um tempinho. Eu não gosto muito de fazer enxerto de cola porque geralmente eu sou meio desastrado e colo meu dedo. Enfim, fica tudo... Fico todo colado. Uma vez que você tenha colocado o material no local, eu sempre gosto de reforçar passando um pouco mais de cola no resto da extremidade. Então, geralmente eu coloco cola em toda a extremidade novamente e aguardo que este material seque e com isso ele venha a ficar no lugar. Então, eu seguro aqui um pouquinho. É um enxerto um pouco mais chato de fazer, mas para galhos finos ou para ponta de galhos é a técnica mais indicada. Tá bom? A Mauri. Eu coloquei este enxerto de cola. O material era muito verde, a ponta do galho era muito fina e não pegou. O que é que eu vou fazer? Quando o material não pegar, eu simplesmente vou retirar esse material, vou pegar um outro material e vou enxertar no lugar. Simples, assim, nada demais. Então, gente, olha só. Dois conjuntos que foram feitos com enxerto de encostia e agora nós fizemos aqui um enxerto de cola. Vamos girar, vamos girar, vamos girando e procurando. O que é que acontece? Aqui eu tenho um outro galho fino. Este galho fino não vai me permitir fazer um enxerto também que não seja igual a esse, de cola. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos preparar aqui um outro enxerto de cola para este lugar daqui. Vamos ver o que é que a gente pode usar aqui. A Mauri, o que é que a gente pode usar aqui? Tenho que analisar para ver. Vamos lá, quem sabe este aqui? Pode ser este aqui, acho que pode ser este aqui. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer, gente? Vou preparar, né? Cortando aqui simplesmente um pedaço, ó. Opa, perdão. Cortei, está retinho, beleza. Vou pegar o material assim enxertado. Cortei a ponta do galho, cortei a ponta do enxerto. Vamos ver aqui. O que é isso aqui, a Mauri? Vamos ver, vamos ver. Olha, este material genético, gente, eu não sei se está muito bom não, viu? Estou sentindo firmeza nele não. Mas, eu posso colocar ele aqui, caso ele não pegue, nós simplesmente podemos trocar por um outro material sem grandes problemas, né? Então, acho que a gente pode colocar ele aqui sim. E conforme seja, a gente, caso ele não venha a vingar, a gente coloca um outro material. Então, deixa eu pegar aqui a nossa cola. Neste caso aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou pingar uma gotinha de cola aqui. Isso, pronto. Vou deixar que ela escorra. Vamos deixar que a lei da gravidade aqui, neste caso, nos ajude. Vamos aguardar ele secar e pronto. Ele é meio chatinho por conta disso. A gente tem que ficar segurando, tem que ficar esperando ele secar, né? Mas, uma vez que ele seque também, está tudo resolvido. Então, vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver o que acontece. Muitas vezes as pessoas terminam não conseguindo fazer esse tipo de enxerto com a cola porque soltam o enxerto, né? O material é enxertado antes da cola estar seca. Então, tem que ter um pouco de paciência e esperar um pouco antes de soltar o seu enxerto. Tá bom? Então, já está seco. Então, agora eu posso soltar o meu enxerto. Está aqui já mais um pedacinho enxertado, ou mais um enxerto feito. Gente, vamos lá. Com isso, nós já fizemos enxerto em um conjunto de quatro galhos. Fizemos dois de cola, dois de cola e dois de encostia. Vamos lá? Vamos continuar aqui analisando a nossa plantinha. Já fizemos aqui, 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 aqui. Estamos chegando agora nesta parte daqui. Nesta parte, eu tenho este enxerto de cima. E tenho este enxerto de baixo. Vou começar com o enxerto de cima. Qual é a plantinha que nós vamos colocar aí? Neste galho, eu vou usar já uma outra técnica, tá, gente? Aqui, a gente vai usar a técnica do enxerto de pressão. Então, eu sempre falo para vocês o quê? Olha, você pode ter a técnica de enxerto preferida, a sua técnica de enxerto preferida. Mas, é sempre bom você dominar todas as técnicas. Então, neste caso aqui, nós vamos fazer o enxerto de pressão. Simplesmente, eu coloco o meu material, venho até aqui, seguro, né? Posso fazer aqui um ajustezinho, né? Ó, vou botar ele aqui mais para o centro, mas ele já está seguro. E eu simplesmente vou finalizar o meu enxerto. Olha só. Vou dar aqui uma voltinha. Já posso soltar o enxerto. Vou esticar, opa, vou esticar aqui o meu filme. Pronto. Olha só. Opa. Vou dar aqui outra volta. E vou simplesmente amarrar o meu enxerto. Pá, 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 pá. Bom, vamos lá, vamos lá. Está meio embolado aqui o filme, mas não tem problema. Vamos esticar e vamos apertar esse nó. E nós temos aqui um outro enxerto, onde nós utilizamos uma outra técnica. Neste caso, o enxerto de pressão. Dá para ver aqui que o galho está extremamente fixado. Então, não vou ter problema com este enxerto. Então, este daqui foi o nosso quinto enxerto, né? Vamos agora partir para este outro daqui. Este outro daqui eu vou fazer mais uma vez um enxerto duplo. Então, vou fazer a mesma coisa para a preparação. Cortar ele enxerto. Vamos lá, vamos lá. Vou cortar ele aqui enxerto. Olha só. Opa. Cortei o enxerto para um lado. Opa. Não ficou bom este enxerto aqui, não. Vamos cortar de novo. Até que fique bom. Já tenho aqui o material genético que eu vou colocar. Esta área de contato, gente, é muito maior do que quando eu corto o galho, não é? Para fazer o enxerto de pressão. Então, por isso que este tipo de enxerto, geralmente, é mais fácil de pegar. Ok? Então, vamos lá. Vamos posicionar os nossos enxertos. Deixa eu ver. Este vai vir para cá. Este vai ficar aqui. Beleza. Então, já vou posicionar aqui para segurar a minha fita. Este outro vai vir para cá. Olha só. Vai ficar desta forma aqui. O que é que eu vou fazer, gente? Já estou segurando o meu enxerto no lugar que ele vai ficar. Olha só. Como eu falei para vocês, quando você der as primeiras voltas, ele já vai ficar preso. Olha só. Entendeu? Olha só. Pronto. Desta forma aqui, o meu enxerto literalmente está pronto. O que é que eu vou fazer agora, Mauri? Simplesmente vou amarrar. Olha. Muito simples de fazer, não é? Não tem por que você não conseguir fazer ou até mesmo não tentar fazer esse tipo de enxerto, que é o de encostia. Cortei aqui. Nós temos aqui mais dois enxertos prontos. Então, olha só quantos enxertos nós já fizemos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Este foi o nosso nono enxerto. Essa plantinha aqui vai pegar mais de dez enxertos. Imagine essa planta depois florindo. Vai ficar uma coisa espetacular, não é verdade? Gente, olha só. Nós estamos aqui, mais uma vez, fazendo um conteúdo bem interessante para vocês. Porém, alguns conteúdos terminam ficando muito extensos. O vídeo vão ficando muito longos e a gente, então, termina optando por fracionar, por repartir este vídeo em duas partes. É isso que nós vamos estar fazendo com o vídeo, onde nós transformamos uma plantinha que tem apenas uma flor em um buquê vivo ou em uma planta multi-enxertos. Bom, espero que você tenha gostado deste conteúdo até este ponto. Aqui nós vamos interromper este vídeo, mas no sábado que vem nós estaremos com a segunda parte deste vídeo. Inclusive, vamos ver se estes enxertos vêm se comportando direitinho, se nós vamos perder algum enxerto ao longo desta semana e trazer outras novidades. Eu espero que, de fato, você já tenha se inspirado, possa começar a fazer o seu multi-enxerto aí na sua casa e na próxima semana, com certeza, nos encontraremos aqui para dar continuidade a este vídeo, a esta técnica, a esta aula. Tá certo? Bom, gente, vou ficando por aqui, mas já deixo o nosso próximo encontro no sábado que vem marcado e eu conto com a sua presença. Vou aproveitar e deixar dois conteúdos. Vamos falar sobre enxertias, modos diferentes de enxertar. Espero que você assista estes vídeos e aumente ainda mais a sua gama de conhecimentos ou aumente ainda mais as técnicas que você utiliza para enxertar as suas rosas desertas aí na sua casa ou no seu espaço. Bom, vou ficando por aqui. Beijos no coração de cada um de vocês. Até o próximo sábado e bye-bye.